Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com L.A.Rush Aqui no canal, galera, depois de muito tempo sem trazer esse jogo aqui pra vocês Vocês pediram muito e eu tô trazendo, atendendo aos pedidos de vocês Então galera, retribuam aí, velho, deixando aquele like, se inscrevendo no canal Ativando as notificações no sininho pra não perder nenhum conteúdo, galera, tamo junto de verdade Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado mesmo por tudo E velho, o primeiro episódio, na verdade, o vídeo de apresentação do jogo A gente jogou a versão de PS2 aqui do jogo emulado, né, no emulador PCSX2 Agora eu coloquei a versão de PC, galera, aqui, tá? E eu demorei pra trazer essa série porque eu tava tendo problemas com compatibilidade do jogo aqui no PC Porque o jogo antigo rodando no Windows 10 dá um probleminha de compatibilidade E também com problema de resolução, que eu queria deixar uma resolução bem boa E agora eu consegui deixar ele em Full HD pra vocês, velho Então agora já tá, acredito que está no jeito, tá? Eu até cheguei no save lá, exatamente no ponto que a gente parou no episódio anterior Então vamos lá, velho, espero que gostem aqui da série, galera, vocês pediram muito Então arregaça no like aí, velho, tamo junto de verdade Vamos embora, mano! Quero ver o que esse jogo tem a nos oferecer É muita nostalgia jogar ele, velho, a última vez que eu joguei ele tem muito tempo Cara, e o gráfico ficou até que agradável aqui, né O problema da versão do PC, galera, pelo que eu pude ver É que a versão do PC os ícones ficam muito pequenos, né O velocímetro, o mapa e tudo fica muito pequeno, cara Mas não tem problema, dá pra ver, dá pra enxergar, né Se vocês tiverem dicas aí a respeito desse jogo, galera, deixem aí nos comentários Que é um jogo que eu não manjo muito Na verdade eu não manjo nada Então eu realmente preciso da ajuda de vocês pra jogar ele melhor, tá? Conto com ela, inclusive Então vamos embora, velho Só vamos ver, não sei se vai ter rage na série Se depender de vocês vai ter pra caramba Não é pouco não, né, mano? Se depender de vocês vai ter muito, né? Mas se Deus quiser não vai ter não, cara Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa o que a gente tem que fazer Tá, tem vários eventos aqui pra fazer Tem esse aqui, ó Street Race 2 e Street Race 4 Vamos fazer o Street Race 2 aqui Vamos embora Tem que acostumar com os botões aqui também Cara, tudo diferente Tem que acostumar com tudo agora E o gráfico melhorou muito com esse mod pra rodar ele em Full HD, galera Melhorou demais, cara Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! O ruim desse jogo é isso, cara Quando você bate tem essa câmera bosta aí, velho Ó, tem estrela de polícia nesse jogo aqui Tem estrela de polícia, eu não lembrava desse detalhe não Freia, filho, vai Tem que melhorar o freio, vai, tá ruim Vamos lá Street Race 2 2 lap race, galera, só vamos Vamos juntar uma graninha Deem dicas aí de que carro comprar Se é bom juntar dinheiro agora, se é bom já gastar dinheiro Galera, eu preciso realmente Que vocês ditem o jogo pra mim Porque esse jogo eu sou completamente Nube, é marinheiro de primeira viagem Total, cara Completamente marinheiro de primeira viagem Ó Tem um Scalade, uns carros badaras E um Hammer H2 E o meu carro se inclui nos carros badaras Ó, saiu de lado, hein Saiu de lado aqui na arrancada Olha, me deu o Totó Me deu o Totó, mano Que isso Que isso, velho, o cara me deu o Totó Criminoso Foi um Totó criminoso Deixa eu soltar o Nitrox aqui Esses jogos me lembram Minha infância, galera Na minha infância Eu e meus amigos A gente chamava o Nitro de Nitrox, cara Sempre, a criança sempre tem essas coisas De mudar o nome das coisas, velho Eu tinha isso quando eu era criança Eu e meus amigos A gente sempre chamava o Nitro de Nitrox, cara Que nostalgia E esse jogo E esse jogo, como me dá uma nostalgia E esse jogo, como me dá uma nostalgia Absurda, né Vem essas coisas na mente, cara Vem o caminho aqui, que é melhor pra gente pegar É tipo É tipo Midnight Club esse jogo, né A questão de caminhos O jogo te deixa livre aí Pra você escolher o caminho que você vai pegar, né É Já foi Completamente badaras Completamente badaras O piloto aqui Vem que eu tô pegando esse caminho Bom, já capotei a polícia com o Totó Final lapso Keep those losers behind you Where they belong Dois segundos aqui, velho Primeiro não tá muito longe, não Põe isso Ô, polícia É, eu devia ter pegado o caminho ali Que o cara pegou Dois nitros Vamos lá Três litros a gente tá, velho Ô, Scalete Sinto muito, cara Ah Não deu a câmera Não deu a câmera Já é uma vitória pra mim Mano, eu vou virar aqui Vocês acreditam nisso? Acho que é melhor, hein Polícia Para de encher o saco Para de encher o saco, mano A polícia dejou Que já deu pra ver Como é que vai ser, viu Que polícia chata, mano Tá louco, cara Deixa eu jogar meu joguinho de boa Credo, cara Coisa Ganhamos aqui, então Fomos aqui pra quanto de grana? Nem vi pra falar a verdade pra vocês, velho Nem vi, galera Então a polícia aqui é estilo GTA, cara A gente tem levels de polícia ali Estrelas, na verdade, né E é bem estilo GTA mesmo Estamos aqui com 4.696 de dinheiro Também eu não faço ideia do quanto que custa as coisas aqui nesse jogo Tá, galera? Não sei se é muito Não sei se é pouco Eu não faço ideia Mano, o que é isso aqui? Ó Que coisa é essa, mano? Já começou capotando Começou bem Começou bacana o negócio, velho Aí, ó Stunt fail É, velho É óbvio que ia ser fail Já começou capotando Como é que ganha um negócio desse capotando, velho? Tentar de novo Mano, pra que tem que dar essa câmera badada? Nitro Só o barulho do nitro que é horrível, né Aí Ó, tá dando tempo Vambora Vamos lá Tô com dois nitros ainda Esse lugar aqui que a gente tá indo, velho Que isso? Ah! Não acredito Não acredito É, galera Não é pra mim isso, não, velho Não é pra mim isso, não Vou deixar pra lá Falho O que que eu ganho se eu fizer isso também? Eu nem sei o que que eu ganho Será que é nitro? Nitro, não Será que é dinheiro? Não sei, velho Não faço ideia Não dá pra atropelar as pessoas Infelizmente Por isso que as pessoas gostam de ficar na rua Não dá pra atropelar, né Aí elas ficam na rua de boa Nossa, meu carro tá acabado, coitado Vamos lá Race across the city, velho Vambora Olha Aqui já ganha um dinheirinho Bom, em seis mil que ganha Já ganha um dinheirinho razoável, velho O problema é que você tem que dar um dinheiro na hora que você for entrar na corrida O que que acontece, galera? Se a gente precisar dar restart Ou se a gente perder A gente perde o dinheiro na corrida Que a gente entrou, na verdade Aqui já tem uma Nissan E uns carros igual o meu, né E um carro Badaras aqui do lado Olha, já tá o meu nitro Que eu começo fora da corrida Eu começo a corrida com ele? Oh, que interessante Velocímetro em milhas por hora Velocímetro desse jogo É um dos velocímetros mais feios Que eu já vi em toda a minha vida Pelo amor de Deus Que coisa horrorosa Os caras não tiveram nenhuma criatividadezinha Pra fazer um velocímetro pelo menos decente Olha que velocímetro pavoroso, velho E galera, comenta aí O que que vocês estão achando do jogo, né, velho Vocês jogaram o jogo O que que vocês achavam dele na época Tem muita gente que eu começo uma série E joga comigo o jogo, né Começa o jogo junto comigo Eu acho isso muito interessante Então se tiver alguém que começou a jogar o jogo Também por causa dessa série aí Deixe nos comentários Eu leio sempre todos os comentários, galera Então deixem aí nos comentários Pra gente dar uma debatida, né, velho Não dá pra responder, infelizmente, né, galera Porque eu não tenho tempo pra responder Mas eu leio todos, velho Vamos embora Ó, a gente tá dando a distânciazinha bem boa aqui dos caras, hein Tomara que continue assim, né Tomara que continue assim Versão de PC muito melhor, galera Roda muito melhor Não tem aqueles bugs de imagem que tava dando na versão do emulador, né Então foi uma excelente a gente ter vindo aqui pra versão de PC mesmo, cara Ganhamos aqui primeiro Já fomos aqui pra 9.196 de dinheiro, cara Show demais Aí, já tão ligando pra gente de novo, ó E aí, filhão É, não entendi nada Ah, a gente vai ter que pegar outro carro? A gente vai ter que pegar outro automóvel, mano Será que tomara que com o dinheiro que a gente tá Dei pra comprar um carro bem bom, hein Olha lá Só que eu percebi, galera Que esse jogo aqui, ele é o jogo dos totós, viu Os caras dão bastante totós Tem que ficar esperto com os caras, velho Totóquim que vai ter que demonstrar serviço aqui nesse jogo, viu Ó, 100 milhas por hora Tomara que tenha carro top também, né Eu não lembro absolutamente nada desse jogo Deixa eu ver como é que eu chego lá nessa corrida Corrida não, na verdade, na chave do carro, né É os controles diferentes, velho Aqui o quadrado volta E o B, quadrado volta E o bolinha seleciona, cara Tem que se acostumar com isso De noite aqui foi até da hora, velho Até da horinha o gráfico do jogo pra época, né O gráfico do emulador ainda assim é melhor Porque o emulador coloca uns efeitos bem da hora no jogo Mas dá bug também, né Aí não tem como Freia, freia, freia Nossa, o freio desse carro tá simplesmente horrível Actir... Actir 2 Um lock new events, né Deixa eu ver aqui o que vai liberar, então Que carro que a gente vai ter que pegar Nossa, que carrinho badaras, velho Que carro badaras, velho Nossa senhora Não é possível um negócio desse, mano Não, mas anda bem, viu Gostei Gostei do ronco Ó Até que razoável Um chebrolézão, né, mano Ó Não, anda muito Anda muito, velho Anda muito Aqui eu tenho que bater o mínimo possível É Só foi falar Bater o mínimo possível o carro Que eu bato, né Mas tem que bater o mínimo possível Porque quanto mais dano o carro tiver Mais dinheiro a gente tem que... Olha lá o totó que eu dei Quanto mais dano a gente receber no carro Mais a gente tem que pagar do nosso bolso pra arrumar, né Então é sempre interessante Não bater muito Aqui ficou até que razoável o carro Vocês não tem que... Vocês tem que ver como é que ficou Ó Dei 15% só, velho Top Ficou em segundo aqui Quanto que vai ser? 679 reparo Tá ótimo Sobrou aqui 8.500 pra gente, né Tá de boa, galera Tá de boa O carro é muito bom, velho Aí, ó É um Impala? Não sei que carro que é Atende logo, velho Vou checar sim Eu quero dinheiro fácil também Vambora Só o HUD que podia ser maior, né A versão de PC, cara Isso trola Alguns jogos de PC realmente... Na verdade era o contrário A versão de console que os HUDs eram menores, velho Agora eu tô meio confuso Mas tudo bem Vamos lá, vamos ver aqui 4 marchas só o carro tem 125 milhas por hora De velocidade máxima Mas, velho O carro tava 125 milhas por hora De velocidade máxima E a sensação de velocidade do jogo É interessante, mano A sensação de velocidade é boa Ah, tinha um evento ali pra gente fazer O barulho dele voltando a marcha É deprimente, cara O jogo é um joguinho Mais badar, galera É um joguinho mais do Paraguai mesmo Mas muito divertido Não tô dizendo que o jogo é ruim, tá Não me entendam mal Pelo amor de Deus, cara É um joguinho tipo assim Mais simples mesmo, né Street Race 5 Vambora Quanto que vai ser aqui? 4 mil, cara E assim a gente vai juntando dinheiro A gente teve que dar 500 pra entrar na corrida, né E assim vamos juntando dinheiro, velho E galera Tem que ter um feedback bom nesse vídeo aqui Senão eu vou parar com a série, viu, velho Vocês me pediram muito E aí eu tenho que ter um feedback top, velho Pelo tanto que vocês me pediram Eu estava me pedindo demais esse jogo aqui Tá Deu um trabalhinho pra conseguir trazer ele pra vocês Olha, eu tô apertando o RT pra acelerar o gatilho, velho Totalmente diferente os controles Então deu um trabalhinho pra trazer ele pra vocês Por favor, retribuam aí o trabalho Deixando aquele feedbackzão monstro, velho Monstrão mesmo Bastante like Se inscreve no canal Ativa as notificações Aquele de praxa aí que vocês estão ligados Que me ajuda muito Me incentiva muito aqui com o meu trabalho Deixa eu dar totó Que isso, meu carro quase parou O nitro de jogo também não é lá muito forte Virei errado Boa, Vib Boa, cara Palhaçada, viu Acelera, velho Acelera, velho Você agora tem que pegar os caras Vamos ver se você é bom mesmo Tô indo por fora aqui Ih, deu bosta Ou não Deu bosta Deu bosta total E não foi pouca bosta, não Velho, esse caminho O caminho desse jogo aqui É muito bad É um mapa pequenininho Fica difícil da gente saber Pra onde que a gente tem que ir, cara Olha o carro, velho Vai, vai Acelera Estamos chegando Chegamos, na verdade Primeiro é duas altas Então ainda dá pra recuperar Não Nossa senhora Os caminhos de jogo Aqui tem que acostumar, velho Juntar um pouquinho de nitro aqui também Pra emergência Dá pra eu entrar aqui e dá, né Show, show Agora a gente pegou o caminho certinho, velho Agora foi top Nossa, só faltava pegar o caminho errado aqui agora no final E três nitro, não Dois Os nitros você tem que passar certinho Senão não conta, velho Vamos lá Meu Deus Não Nossa, ainda deu Ainda deu, velho Deu pra cortar a animação da batida Nossa senhora Nossa, ainda bem que deu pra cortar a animação da batida e continuar, velho Senão já era Tá louco, velho Que susto, mano A gente já foi pra 12 mil, velho Excelente Fica aumentar aqui O ventilador Porque dá muito calor, galera Tá? Vocês não tem noção, velho Tá queimando Tá queimando Deixa eu ir pra próxima corrida agora E vamos assim A gente vai juntando um dinheirinho bem bom, né Vambora É isso, galera Street Race 6 Oito mil Agora pra entrar nessa aqui É dois mil de dinheiro, velho Aqui já dói um pouquinho se perder, velho Dois mil pra entrar na corrida Caramba Mas se ganhar também, velho Já tá começando a dar um dinheirinho bom, viu, galera Quero ver os carros que vai dar pra comprar, velho Depois Vambora Ó, um nitro sobrando aqui já Os caras viraram aqui Vou virar com eles Para de dar totó, velho Para de me dar totó, cara Olha que eu dou totó também Nossa senhora Mas o meu totó não tá tancando não, velho As caminhonetes É ruim de dar totó nelas, velho Totó Ihhh Badarou Ihhh É, agora complicou tudo, velho Será que ainda dá? Olha, velho Já chegamos Toma, já chegamos Toma, totó Acelera, filho Nossa senhora Tá uma disputa de totó aqui, galera Será que eu... Nossa, mano Boa Olha, me deu totó Criminoso Aí, é bom que dá... Mano, aqui na versão de PC Dá pra pular o... Esse... O negócio do carro batendo, velho Muito bom isso Ajuda muito, cara Uma última vez, driver Ai Passa por baixo Passa por baixo Passa por baixo Tá É, agora errei o caminho Só tem um piloto junto comigo Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos lá que é nosso, hein Não, não Nossa senhora, velho Ó 140 140 milhas por hora Que a gente fez ali, viu Bom pra caramba Bom pra caramba Bom pra caramba Já estamos aqui agora Com bastante grana Eu acho, né Não sei Tá, deixa eu ver Primeiro lugar Já fomos aí pra 18 mil Cara, excelente Galera Então vou ficando por aqui Com esse vídeo Espero que tenham gostado Já falei pra vocês Galera Vocês me pediram muito Essa série Então arregaçem no feedback Deixando o like Se inscrevendo Ativando as notificações Muito obrigado mesmo Pelo apoio Muito obrigado mesmo Por tudo Deixem dicas aí Nos comentários Que eu vou estar sempre Dando uma olhada E vamos ver a ligação Suave Eu vou ter que pegar Outro carro agora Outro carro Mas isso é pro próximo vídeo Galera Tamo junto então Falou E até a próxima Fui